O parto que foi, como ele veio na data, não estava na data prevista, ele veio antes da data da cesárea da cárida, foi o crotonista. Aí o crotonista cortou o parto normal, o forte fez a cesárea por último. Tinha parado tudo, né? Nossa, eu não me lembro de cada detalhe daquele dia, sabe? Fecha o guarda, você me lembra o cabra, o cachorro, o cachorro, ele veio tudo e aconteceu no dia. É uma coisa que você fica meio traumatizada, na verdade, não tem como você... Quando eles tiraram o Eric, eu não vi o Eric, na verdade. Ele deu ele lá nas costas, aí me deram no discosso, porque eu me lembro que a mulher que eu vi no discosso, eu pensei, porque a hora que eu pensei, hein, ela bateu assim, deu no discosso. Aí eu senti que cortaram, porque a hora que cortaram eu senti que minha cesárea foi o pé, né? Ele tava assim, foi daquela cela. Aí era a hora que ele cortou, eu gritei, ai, minha barriga. Aí, tudo bem. Aí eu fiquei oito dias na UTI, fui ver o Eric com nove dias só. E ele foi direto pra UTI, né? Ninguém viu ele, né? Eu não vi o pai dele, eu tive ele com nove dias só. Aí eu cheguei na UTI, um sábado que cheguei na UTI, ele começou por Natura, no Natura Lógica. Tinha duas crianças, uma no incubador e um do lado. Tinha uma criança bonita no incubador e uma criança toda quebrada do lado. Esse é o Eric que tava com a cabeça em fachada, tinha conto na teta, tava cheio de tudo. Ele levando os cães, daí tava muito feio. Aqui tem a marca dos contos, né? A pessoa do sopro no ninho dele, tudo roxa, essa pele da cabeça não tinha, estava fora, precisava do conto. Aí eu cheguei, olhei pra aquela criança assim, sabe? De bruxinho, tudo quebrado, né? Eu falei, nossa, o que fizeram com essa criança, né? Fui direto na incubadora, né? Aí a enfermeira veio, bonzinho, esse não é teu. Eu falei, tá, mas qual o meu, o teu é aquele? Eu falei, não, o meu não é aquele não. Eu falei, você não aceita? Eu falei, não, não é meu. Não pode, como que o meu é aquele? Aí que foi um chamado, o doutor, que me explicava que tinha contos no quadro, que tinha tido complicação no quadro. No começo eu me remontei bastante, no começo eu chorava bastante, sabe? Depois eu tirei eu da UTI, com a expectativa de vida de no máximo um ano. Ele ia aguentar no máximo um ano, então eu tenho uma hemorragia cerebral, que eles falam com a torcista. Ele ia aguentar no máximo um ano e não ia andar, mas eu queria ver vegetais em cima de uma cama. Diz que nem ir, ele ia fazer nada. Aí eu pensei, né? Aí o doutor pensa pra mim, se quer levar ele pra cá ou você quer deixar ele aqui? Se eu deixar ele aqui, o que acontece? Bom, daqui ele vai pra uma instituição, e a instituição ele vai até o primeiro ano de vida pro Cotolemo, com uma expectativa muito grande, eles dão a sua opção com as mães lá dentro. Aí eu pensei, meu marido fica pra cá, mas eu pensei essa coisa. Fazei com uma criança assim em casa, e ela era tão morba, gente, sabe? Aí eu olhei e pensei, nossa, mas já passou por Cotolemo e falei, vamos levar. Aí trouxe pra casa. Aí internou com dois meses, depois internou com sete, fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí teve uma época que ele ficou um ano praticamente inteiro internado no Evangelho, pra tirar o Eric de manhã e da noite e voltar pro hospital. Porque ele tinha uma condução a três anos. Aí foi eu. Entrando em fase e fase, né? Então quando ele foi ultrapassando a expectativa, que nem diz os médicos, né? E por causa disso ele foi ganhando mais e mais lesão. Porque não era pra ele ter tanta coisa assim, se ele fosse uma criança, que nem os médicos, se ele tivesse ido nadar assim, que eles tinham dado pra ele, ele teria tanta complicação. Mas como ele foi teimando, teimando, ele foi ganhando cada vez mais. O que que faz você não desistir? É uma mistura. É um amor, é tudo, sabe? Não tem como. Assim, quando é uma criança normal, você já... Agora quando é uma criança especial pra você passar por tudo aqui do espaço, quem tem filhos especiais sabe como é, na verdade. É um amor diferente. É um amor que você não queria sentir. Às vezes eu falo pro Eric que eu não queria estar matando. É um amor assim que dói, sabe? Tu fala a verdade. É uma coisa assim que... Só de pensar em perder. Porque você tem ciência. No caso do Eric, a gente tem ciência. Ele pode de uma hora pra outra, em casa, ou no hospital, a qualquer momento. Aí você acorda de noite, você vê, você vê e você pensa. Eu não queria estar matando. Mas você ama. Aí você vê todo dia o sorriso do Eric de manhã. E ele é uma criança que ele tem gestos de amor pra você. Ele tem um olhar diferente, ele tenta fazer carinho, ele te abraça. Então nota que ele ama você também. Não tem explicação, na verdade. É uma coisa... Se eu pudesse entrar com ele com uma bola de vidro pra deixar ele seguro, ele tenta ficar. Na verdade, não pode, né? Mas eu tentava. Na verdade, você tenta fazer tudo por ele. Você aprende coisas assim. Hoje em dia eu faço coisas que eu não me imaginaria fazer lá atrás. Lá atrás, se você ver a mamãe aspirar uma criança, ele tem um trem. Dá uma injeção, então. Hoje em dia eu faço todas as injeções dele. Pego acesso dele. Se precisar, faço tudo. Dá dó. Às vezes vai furar, você fica assim com aquela coisa. Às vezes prefere você fazer do que deixar uma outra pessoa fazer. Por falar a verdade, eu sinto falta assim. Que nem um dia que eu estava internada, que eu vim pra casa por 24 horas. Eu senti falta dele aqui dentro. Que você entra aqui dentro. Se o Eric não estiver aqui dentro. Se você não escutar esse arzinho da ventilação dele. Sabe? A casa não tem vida. Sabe? Uma coisa estranha. Sabe? Você fica inquieta assim. Eu não vi a hora de voltar pro espírito. Pra falar a verdade, eu não me arrependo de nada. Eu acho que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ia fazer tudo de novo por ele. Posso ter errado em algumas coisas. Todo mundo erra, né? Posso ter errado concordando com algumas coisas que os médicos falaram. Feito alguma coisa pra ele. Um procedimento, alguma coisa que foi muito vazia. Só que... Se eu errei, não me arrependo. Porque eu acho que tudo que eu fiz deu certo até agora, né? E olha o olhar que ele olha pra mim. Eu falo que ele olha com um olhar de amor. Ele tem um olhar gostoso.